Quando? Quando? Como? Sunset, Sunset, e um bom copo de tinto Sunset, Sunset, Sunset no Florencio Sunset, Sunset, não há pipis nem as rachó Sunset, Sunset, anda daí sem pararó Sunset, Sunset, tu és do Florencio Quando? Quando? Como? Duas cabeleiras, brilhantina e a boneca Uma imperial, um coquetel, outro careca À frente do mar, podes mandar a tua onda Entrai com cuidado, para não arrebentas a montra Sunset, Sunset, até já comes presunto Sunset, Sunset, e um bom copo de tinto Sunset, Sunset, Sunset no Florencio Sunset, Sunset, não há pipis nem as rachó Sunset, Sunset, anda daí sem pararó Sunset, Sunset, tu és do Florencio Sunset, Sunset, até já comes presunto Sunset, Sunset, e um bom copo de tinto Sunset, Sunset, Sunset no Florencio Sunset, Sunset, não há pipis nem as rachó Sunset, Sunset, anda daí sem pararó Sunset, 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 tu és do Florencio Onde? Onde? Como? Sunset, 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 sunset Obrigado.